Oi gente, comprei uma mochila nova pra faculdade. Eu comprei essa mochila pra mim no início do ano na Shopee e eu achava que ela era boa, só que ela já quebrou três vezes e tá se descosturando com o peso. O jeito foi eu ficar usando essa que eu já tinha em casa, só que ela é muito pequenininha, não cabe as minhas coisas direito. Então eu tomei vergonha na cara e comprei essa mochila nova linda. Ela tem um, dois, três, quatro bolsas e mais os laterais. Aí eu fui fazendo a transposição das coisas de uma bolsa pra outra. Eu levei caderno, tablet, meu fone, meu NSSA e parece muita coisa, mas não é porque eu passo mais de dez horas na faculdade e eu preciso de tudo isso. Eu também comprei um estojo novo porque olha o meu outro estojo, ele é enorme. Eu acabo não precisando porque os resumos que eu uso muitas canetas eu faço em casa na faculdade, só faço anotação, então só preciso de duas, três canetas que eu estava levando soltas, então eu comprei isso aí. Também coloquei jaleco, máscaras e lencinhos. No bolsinho da frente eu coloquei moedinhas, minha carteira, chaves, coloquei meu mouse, carregador, álcool em gel rosa que eu comprei pra combinar, o álcool em si eu já tenho em casa porque eu compro de litro, que é mais barato. Também criei vergonha e joguei fora essa minha garrafa. A tampa dela quebrou, ela estava frouxa e se eu virasse vazava. Eu espero dos meus seguidores que me enviaram. Ela é muito legal, tem esse botãozinho e um copinho que voou longe, mas é isso. Tchau!